Bom, para praticar a corrida de forma saudável e confortável, não basta só correr. Também é preciso fortalecer o seu corpo, deixando ele preparado para os impactos do esporte. E também é muito interessante que você faça os famosos e importantes exercícios educativos, que vão te ajudar a aperfeiçoar seus movimentos, como a pisada, sua passada, postura. Tudo isso vai te proporcionar uma corrida com resultados melhores e com menos dores. Esses treinos complementares devem ser feitos sempre à parte. Você pode incluí-los de maneira bem planejada e estratégica na sua rotina. Bem diferente do que muitas pessoas acham, que se aprende a correr correndo e que a própria corrida vai fortalecer o corpo para ele aguentar o esforço do exercício. Fazer essa preparação do corpo é fundamental porque muitas vezes você vai gerar um nível de agressão muscular e articular que o corpo não está preparado para receber. Ou seja, num piscar de olhos, uma dosia muscular deixa de ser um simples esforço e acaba virando lesão. E não é isso que a gente quer, certo? A melhor maneira de prevenir isso, então, é tendo consciência do movimento e do funcionamento do seu corpo. É pensar sobre a corrida primeiro, para depois correr. Bom, voltando a correr todo dia no geral, para corredores amadores, um plano de treino adequado não vai contar com treinos de corrida diariamente, principalmente se estivermos falando de um aluno iniciante. E não se preocupe, pois o fato de correr todos os dias não vai te fazer evoluir ou ter os ganhos desejados de forma mais rápida. Muito pelo contrário, nem mesmo se for emagrecimento o seu objetivo. No geral, saiba que correr todos os dias pode vir a te fazer mais mal do que bem. Um dos problemas de quem costuma treinar todos os dias é que a pessoa deixa de lado outros aspectos importantes do seu treino. Além dos treinos complementares já citados, outros aspectos que importam muito é o descanso que o corpo precisa para se recuperar. Isso mesmo, o descanso e a recuperação também fazem parte do treino. Ah, Andrei, mas você disse que nem sempre é uma boa ideia treinar corrida todo dia. Isso significa que é pelo menos possível então? Sim, é possível correr todo dia. Mas você deve entender qual o seu nível de preparo, se o seu organismo está adaptado para tal estímulo, qual a intensidade dessa corrida, quais distâncias, qual o tipo de terreno, qual a inclinação. Esses aspectos são muito importantes e para tudo isso é preciso que você tenha uma boa estratégia e um planejamento adequado de toda a sua semana de treinos e da evolução entre elas. Então, você percebeu que nos dois casos que citei, correr todo dia ou não tem uma coisa em comum? Pois é, o planejamento de treino. Você ter um bom plano alinhado ao seu objetivo. Porque treinar corrida é muito diferente de sair correndo por aí. Se você está no time que tem objetivos claros na corrida, como emagrecer, evoluir seu preparo físico ou ter bem-estar de forma duradoura, você precisa ter um planejamento semanal, mensal ou de longo prazo, que é o que eu mais recomendo. É interessante você estabelecer objetivos a longo prazo para depois ir dividindo essas metas em partes menores, fatiando a sua evolução aos poucos. Beleza? Vou dar um exemplo simples para que você possa entender melhor. Se o seu objetivo é correr 10km daqui a 6 meses e você já consegue correr 20 minutos sem parar, pode ser interessante trabalhar mais a técnica de corrida e a velocidade em distâncias menores, como 3 ou 5km, para depois subir o volume. Outra ideia, no mesmo exemplo, pode ser investir no ganho de velocidade para depois focar nos treinos de resistência, em quilometragens maiores, de 8 a 12km. Existem várias possibilidades. Não há uma receita certa. Por isso que o planejamento se torna tão importante. Você vai ajustando os pontos mais carentes da sua corrida e entendendo melhor o seu corpo. Então, sempre pense primeiro na qualidade dos seus treinos e não na quantidade. Sem o planejamento correto do treino, feito de qualquer forma e sem estratégia, o organismo vai ser provocado, mas não vai conseguir evoluir, pois vai estar acostumado com o tipo de estímulo empregado. Assim, você chega àquele platô no qual não há mais desenvolvimento na sua corrida, nos seus objetivos e no seu desempenho físico. Por isso, é muito importante você planejar o que vai fazer a cada dia, o que você vai fazer a cada semana ou o que você vai fazer a cada mês, semestre, ano. E claro, também planejar o que não vai fazer, pois como agora você já sabe, descansar também é parte do seu treino e é fundamental para a sua evolução. Tchau! 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 Tchau!